E aí pessoal do MMA TV, eu sou Marcelo Rodrigues, estou aqui com meu amigo e parceiro Fiscais de Andrade. A gente vai fazer agora uma posição para vocês, espero que vocês gostem. Estou passando agora com uma posição, quando o cara toma uma passagem de guardas, o pessoal vai para os 100kg e eu vou inverter essa posição com um triângulo invertido. Vamos lá? Ele está fazendo 100kg em cima de mim, o primeiro que eu vou fazer, eu tenho que segurar a mão aqui entre o ombro dele, eu tenho que criar um buraco para que ele não sopa mais esse joelho, ele já está lá em cima já. E a outra, eu tenho que pegar o braço dele que ele não esgrime a mão por baixo de mim, se ele esgrimar, já é. Então eu tenho que impulsar essa mão, entrar dentro da minha perna, tá? Geralmente você consegue impulsar sim, porque as pessoas esquecem que conhecem a mão lá, que é ela. Então eu vou reduzir, eu vou abrir o leque, fecho de novo, voltei, os pés no chão. Vou segurar meu pulso dele, pôr na manga, tá? Tanto faz, manga ou pulso. Nessa que eu segurei, o que eu posso fazer para poder manter ele mais um pouco? Eu faço aqui ó, para mim ver que eu tenho que dormir no mesmo da posição. É uma posição que tem que fazer devagar. Travessa ele a carreira por cima, ele vai tentar puxar, puxa lá. Não vai sair, tá? Nessa que ele volta, eu abro, ó. Bato o ombro para cima. Nessa que eu balto, eu empurro o rosto dele para baixo, saio pegando o triângulo. Nessa que eu peguei o triângulo, eu apertei. Se eu não bater no triângulo, eu corro para o braço, tá? Corro para o braço. Posso correr tanto com uma americana, como com uma chave estendida. O detalhe dessa posição, que a gente acabou de executar agora, uma posição mais de técnica, é você nunca deixar ele ganhar as ganhas. Então, você tem que dominar ele nesse sentido, do braço. Do braço dele. E a mão aqui em cima também, é um outro detalhe. Você abaixa o cotovelo. Então, eu nunca posso deixar ele ganhar as ganhas. Se ganhar as ganhas, eu tenho que brigar pela posição. Então, aqui eu já evito ela. Eu já vou evitar. Isso melhorando ou no bíceps, ou buscando o braço dele já pra cá. Induzir o braço dele pra baixo. Beleza? Essa é a posição de alguns centímetros. Bom, galera. Eu sou o Marcelo Rodrigues. Meu nome é parceiro fiscais da Bíblia aqui. A gente acabou de passar uma posição bacana, legal. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser conhecer mais dessa posição, pode comparecer aqui na nossa academia, aqui na Brasil Fight Club. O Afonso Celso, 943. Nosso site é brasilfightclub.com.br. Um grande abraço pra todos e um abraço pra galera também. Valeu!